Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá resforçar para todos. Peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos aqui no canal, as pessoas que estão aí em outros países, em outros estados, enfim. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, leituras particulares, descrição dos vídeos e campo, comunidade tem as informações, tá bom minha gente? E bora lá! Signo de Ares, mês de outubro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, Tarot. Qual é a energia para esse mês aqui, né? Que a gente vai adentrar ainda, graça a Deus, gratidão, mais um mês pra nós. E vamos que vamos. Signo de Ares, energia para os arianos e arianas. Opa! Rainha de Ouros, Seis de Espadas, a Carta do Mundo e o Pagem de Ouros. Então assim, minha gente, vocês arianos e arianas nesse mês de outubro, muito provavelmente sairão de uma situação, né? Porque a Rainha de Ouros vibra no Seis de Espadas. Então ela vai olhar aqui para aquilo que é importante para ela, aquilo que ela está buscando, onde ela quer chegar aqui na vida dela. Então para mim, para mim, vocês arianas e arianas nesse mês de outubro, muito provavelmente tomarão uma decisão, que é de importância para vocês aqui. Como ela vibra no Seis de Espadas, é como se ela enxergasse que um local, algo, trabalho, relacionamento, o que quer que seja, que não está tendo uma valorização. Entende? Então esse Seis de Espadas não me vem tanto numa energia de melancolia, embora a carta ela fale de uma atitude que você tem, né? Através de uma situação que te traz um certo arrependimento, seja por uma escolha ou qualquer coisa, qualquer situação que seja. Esse Seis de Espadas, ele não vibra para mim numa energia de melancolia, ele vibra muito numa energia de valorização. Porque a Rainha de Ouros, ela olha muito para aquilo que, né, ela merece. Entende? Ela gosta do conforto dela, da estabilidade dela, da segurança material dela, né? É uma carta, é uma energia onde ela não costuma não depender de ninguém. Entende? Por quê? Porque ela sabe da capacidade dela de alcançar o objetivo dela. Ela sabe do que ela gosta, né? Então ela é determinada, ela é perseverante. Então aqui, para mim, nesse mês de novembro, vocês irão sair de uma energia, de uma situação. É uma tomada de decisão de vocês. Por que disso? Porque vocês estarão muito mais voltados a olhar para si, né? A olhar para aquilo que você recebe, para aquilo que você entrega, né? Se realmente tem merecimento ali ou não. Ou seja, né? Estou recebendo, seja trabalho, seja o que for, mudança de trabalho, mudando a rota de alguma situação. Mas aqui tem realmente vocês tomando uma decisão. De acordo com aquilo que vocês acreditam que é melhor para vocês. Esse seja espadas vibrando no mundo. Uma carta de finalização. Né? Uma carta de ir em busca de novos ciclos. De se aventurar no novo. Porque o mundo finaliza uma jornada. Então é como se vocês entendessem que o tempo de vocês em algo já não dá mais. Chegou um determinado momento aqui em que eu já não estou tendo mais aquilo que eu gosto de ter, vamos dizer assim, dentro deste relacionamento, dentro deste trabalho, o que quer que seja, e eu vou em direção ao novo. Até porque, né? Existe a questão aqui do desafio. E aí vocês vibram no mundo. Seis de espadas vibrando na carta do mundo. Eu realmente finalizo algo, tá certo? E eu vou em direção. Eu mudo de cidade. Aqui tem mudança de cidade. Aqui tem mudança de casa. Aqui tem mudança de trabalho. Entende? E aí o mundo vai fazer... É como se vocês se sentissem libertos de uma situação. Né? Porque o mundo, ele também fala de nós. Né? De como nós nos sentimos com relação à nossa vida. Entende? Então por isso que pra mim veio a rainha de ouros no sentido de vocês olhando pra algo que vocês falam, olha, isso aqui não chega, não dá mais. Não tem mais o que extrair dessa situação. Entende? Não tá mais me agregando, não tá mais me valorizando. Então eu vou de encontro novo. E isso é a energia. Carta do mundo. Há liberdade. Há liberdade de me atirar em algo novo. Há liberdade de fazer uma nova situação. Há liberdade de mudar. Eu quero mudar. Eu tenho estabilidade. Rainha de ouros. Estarão estáveis financeiramente. E até mesmo por conta dessa segurança, dessa segurança aqui do financeiro de vocês, vai ser aonde vocês tomam essa decisão. Por quê? Porque vocês têm capacidade. Vocês vão perceber que vocês têm a capacidade ali de realmente fazer algo que vocês querem mudar. Principalmente mudança, gente. Aqui tá muito forte mudança. Mudança e mudança física. Mudança física aqui pra outra casa. Enfim. Outro estado. Tá forte a mudança. E aí a carta do mundo fala do quê? Do teu bem-estar. Então você finaliza uma situação que vai te trazer um alívio. Te traz o sentimento de liberdade. Entende? E aí você se sentindo bem com essa sua tomada de decisão. Certo? Quando vocês tomam essa decisão aqui, carta do mundo vibrando na página de ouros, os caminhos se abrem. Novas oportunidades surgem. Aqui pode ser uma outra oportunidade de trabalho, num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado. Enfim. Não sinto tanto. Aqui tem a carta do mundo. A gente pode falar até mudança de país. Né? Embora não sinta tanta sinergia, mas também tem essa questão aqui de um mudar de país. Mas o página de ouros fala que quando vocês se libertam de algo, vocês se abrem pra poder aceitar novas propostas. Porque aí a gente tem paz de ouros. Então uma outra oferta é feita. E às vezes pode ser até por conta dessa oferta, né? Algo que você de repente queria muito, Ariane e Ariane, você realmente tomando a decisão de sair de uma situação. Por quê? Porque você vai estar se sentindo aqui seguro e segura a fazer essa tomada de decisão. Aliás, é uma proposta que continua, que segue, né? Te trazendo essa estabilidade, te trazendo essa segurança. Então o mundo vibrando no página de ouros me fala de uma nova proposta também, tá? Porque alguns podem ser que realmente tomem essa decisão por perceber que ali onde está não cabe mais... Não cabe, né? Você não cabe mais dentro daquele contexto, né? O que é isso aqui, gente? Ou... Tem algumas outras pessoas aqui do signo diários que terão uma nova oportunidade. Aqui é uma oferta já. Aqui já vem pra vocês aqui uma nova proposta, né? Aonde vai ser pra você rentável. Entende? E aí você realmente dando as costas pra uma situação. Então de uma forma ou de outra, vai haver uma finalização. Vai haver. Vai haver aqui uma mudança sim. Entende? E vocês vão se sentir muito bem com relação a isso. Carta da justiça. No fundo do máximo, dentro dessa energia. Ou seja, né? É algo que vai ser entregue a vocês e que é justo para vocês. Que traz pra vocês um equilíbrio. É como se vocês vissem a justiça acontecendo na vida de vocês. Entende? Depois, de repente, de tanto batalhar. Depois, de repente, de tanto pedir, né? De tanto pedir a Deus. Olha, me ajuda aqui. Eu queria tanta bênção. Agora, essa oportunidade, ela vem. Entende? Oito de copas. Vão se apegar de alguma situação. Mesmo tendo o sentimento. Vão em busca de um novo horizonte. Três de paus. Vão se atirar no novo. E a vitória, ela é certa. A vitória, ela é certa. Então, pra mim, vem uma renovação. Uma renovação aqui na vida de vocês. Qualquer coisa que vocês estão querendo fazer. Vocês provavelmente irão fazer. Porque a rainha de ouros, ela é muito decidida. Certo? Então, provavelmente, vocês realmente vão aceitar. E aqui tem proposta, sim. Até de trabalho. Mas que eu sinto que tem uma porta que abre. Que portas que se abrem para vocês. Em outros lugares. Principalmente profissional. Principalmente trabalho. E vai fazer muito bem a vocês. Isso aqui tem. Isso tem. Certeza. Certeza absoluta. A rainha de ouros já fala que vocês estarão numa energia. De... De... Como que eu vou dizer? De equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro. Rainha de ouros já é ali o patamar, né? O que que é esse equilíbrio financeiro? É eu já tendo condições financeiras. De eu usar o meu dinheiro para fazer aquilo que eu quero entender. Eu consigo pagar minhas contas. E ao mesmo tempo eu consigo usufruir. Entende? Então, assim. Para mim tem muito essa energia aqui. E aí, por conta disto. Vocês finalizam a situação. Seja porque tem uma nova oportunidade. Porque as portas se abrem. Porque você se liberta de algo realmente. Você realmente acredita em algo. Você sai de uma situação. Você mesmo finda. Ou porque vem realmente uma proposta. Que te traz essa questão aqui. Da rainha de ouros. De te trazer mais estabilidade. E você saindo de uma situação. Então, de uma forma ou de outra. Existe aqui uma finalização. Existe uma nova tomada de atitude. Existe indo em busca do novo. Se abrindo, né? Para as novas oportunidades. E aceitando essas novas oportunidades. Gosto dessa energia. Porque vem bem a calhar com a energia de vocês. De sair, às vezes, de uma situação. Que ela está meio que monótona, certo? Para ir em busca do novo. E eu gosto disso. Né? O mundo. A carta do as de espadas. Com a carta do mundo. Sabe o que me veio aqui agora no meu mental? Os caminhos se abrem. Entende? Os caminhos nesse mês de novembro. Eles se abrem para vocês. Sabe? É como se o mar abrisse para vocês. Porque o as de espadas. Está vendo que a menina está no barquinho? Né? E ela está no barquinho. Você pode ver que ela tem, ó. Nossa Senhora. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui. A minha escatinha já está tão usadinha de adição. Mas ela carrega aqui uma Nossa Senhora. Então, aqui é como se vocês dessem até um salto de pé. Vocês caminham. Entende? Vocês confiam. Sabe? E o que mais? Para os figandiares. Sol, Lua, Ascendente de Vênus e Júpiter para o mês de novembro. O que eles podem esperar mais? Cavaleiros de pausa. Então, aqui realmente está indo em direção a se aventurar ao novo. Em busca de novas aventuras. De novos conhecimentos. Se motivando. Caminhando. Indo em direção a algo novo. Algo que te movimenta. Que te inspira. São novos desafios. Então, vocês estarão realmente aqui abertos. Buscando novos conhecimentos. Se aventurando na vida. Se permitindo viver mais a vida. Sabe? Existe uma energia aqui de despreocupação. Nem sei se essa palavra existe. Mas é no sentido do seguinte. É como se você trouxesse esse mês de novembro e fosse para você algo que você vibrasse numa energia mais leve. Entende? Sem carregar tanto peso. Vamos dizer assim. O que mais? Esse cavaleiro de pausa pode ser uma figura. Uma figura também presente na vida de vocês. Oito de pausa. Então, realmente, vocês se direcionam para o novo aqui. Porque o oito de pausa, ele é a movimentação inesperada. Então, por isso que vem uma questão aqui de salto de fé, né? Dos seis de espadas. Vem uma questão aqui de salto de fé. Esse cavaleiro de pausa, ele vibra nesse oito de pausa. Então, são vocês indo em direção a novas situações, sim. Buscando, se permitindo vivenciar o novo. Novidades. Conhecer novas pessoas. Se colocar em novos estudos. Buscando aí novos conhecimentos. Enfim. Por que que eu falo novos? Porque a gente tem oito de pausa. E o oito de pausa, ele é a carta das novidades, né? São muitas energias. Entende? O oito de pausa, ele tá vibrando no nove de pausa. Então, aqui a gente tem aqui vocês realmente buscando aí se aventurar em alguma situação. Só que esse nove de pausa vai travar um pouquinho vocês aqui com relação, eu acredito que a trazer dúvida. Porque o nove de pausa, ele para. O nove de pausa, ele para no sentido de fazer uma avaliação da jornada dele aqui. Tipo, nossa, já passei por tudo isso. Já enfrentei isso. Já enfrentei aquilo. Muito pra mim vem essa questão de agora eu quero algo novo, sim. Vamos ver o que mais. Ele clarifica esse nove de pausa. Esse cavaleiro de pausa, ele também pode ser alguém que entra na energia de vocês, tá? Ele entra de uma forma inesperada aqui. Nas andanças, vamos dizer assim. Vocês aí, né? Vivenciando coisas novas. Viajando, né? Cavaleiro de pausa, viagens aqui. Vocês aqui viajando, estando numa energia de liberdade, de leveza. Esse cavaleiro de pausa aparecendo na vida de vocês, né? Só que aí eu tenho uma questãozinha aqui, né? Eu não sinto vocês, alienos e alienas, tipo, querendo, digamos, que se envolver. Porque, pra mim, vocês estarão se sentindo, vou trazer dessa forma, no melhor momento. Sabe, o melhor momento da minha vida é que eu tô vivendo coisas boas, que eu batalhei pra caramba, que eu tô tendo novas oportunidades, que eu tô tendo oportunidade de viajar. E eu quero fazer outras coisas, estudar outras coisas, em busca de outras coisas. Eu não sinto vocês. Porque, assim, o oito de pausa, o cavaleiro de pausa, ele vem no meio dessas aventuras. Então, no meio dessa caminhada, surge alguém. Certo? Só que esse nove de pausa me traz uma energia de ser vocês. Pode ser essa pessoa, pode ser alguém que só venha pra se aventurar e acaba trazendo aí um obstáculo. Entende? Acaba sendo um fardo nessa caminhada, um peso. Por quê? Porque cavaleiro de pausa, ele é o quê? Aventureiro. Ele não é uma energia que ele chegue e firma um relacionamento, um compromisso sério. Então, pode ser que seja, vocês conheçam alguém que também venha nessa mesma energia de querer se aventurar, mas não espere nada a mais dessa situação porque, pra mim, vai ser uma energia passageira. Esse cavaleiro de pausa, ele vem numa energia passageira. Entende? E aí, a gente vibra aqui o nove de paus com o cinco de copas. Ou seja, é interessante ter ciência disso, né? Porque esse cavaleiro, esse nove de paus aqui no cinco de copas, me traz uma energia de vocês refletindo sobre algumas questões, né? Esse nove de paus, fala dos obstáculos, fala de vocês olhando, são obstáculos, são situações. Pra mim, tem uma energia realmente de libertação porque vocês vão parar pra realmente refletir com relação a algo, tá certo? Então, vai mexer no emocional de vocês porque a gente tem cinco de copas. Então, é como, por isso que vem essa questão aqui da reflexão. Eu vou pedir uma clara pra me clarificar esses cinco de copas, porque isso daqui pra mim fica um pouco vaga. Uma carta, por favor. Dois de copas. É um relacionamento. Esse cavaleiro de paus que surge no caminho de vocês, independente de homem ou mulher, vai chegar apenas pra se aventurar. Não espere que essa pessoa chegue pra agregar e trazer pra vocês um relacionamento, porque não vai. Cinco de copas com dois de copas é a nostalgia, é a saudade, é a vontade de querer vivenciar algo. Você tá entendendo? Aqui, é um sentimento que ele ainda tá atrelado a alguma questão. Certo? Então, assim, esta pessoa, se entrar no caminho de vocês, é alguém que ainda possui sentimentos por alguém do passado. Então, não se apegue. Só vem pra poder passar no caminho seu aí, pra vocês dar um beijinho, né? Tem umas questõezinhas aqui, de repente, uns lance. Mas não é uma pessoa que vai firmar nada, tá certo? Porque esta pessoa ainda tem ligação com questões passadas na vida dele ou na vida dela. Então, se estamos falando de vocês, vai bater um pouco um sentimento de nostalgia, no sentido de que eu estou caminhando sozinho. Tá muito bom, tá muito gostoso, eu tô vivendo coisas maravilhosas, novas situações aqui estão aparecendo. Eis que eu começo a pensar. Poxa, poxa, aquela pessoa que eu tava vivendo, que eu tava, não sei o que lá, e dando uns beijos, e conhecendo, enfim, meu ex, minha ex, alguma coisa que é assim. Pode vir a surgir no pensamento de vocês. Nove de paus com cinco de copas. Vai, às vezes, trazer um sentimento de melancolia, no sentido de ou vocês olharem e pensarem a respeito da pessoa que poderia estar com vocês se aventurando. Tá certo? Porque aí a gente tem cinco de copas aqui com dois de copas, ou vocês realmente, né, por vezes, vamos dizer assim, que se sentindo sozinha e sozinha, e dentro deste caminho, vocês querendo ter alguém. Então, assim, por isso que vem uma questão aqui. Não se engane com quem entrar no teu caminho nessa sua mudança. Porque você, Ariane e Ariane, vocês estarão numa vibração muito positiva, tá certo? De mudança, ok? Isso vai fazer muito bom. Traz uma repaginada na tua vida. Mas aí dentro deste contexto, vai ter momentos em que ou você vai se sentir sozinho, vai sentir saudade, tá certo? De ter alguém ou uma pessoa realmente do passado, ok? E aí isso pode baixar tua vibração. Cuidado com isso. Então, ou dentro desta jornada, desta nova oportunidade, vocês vão conhecer. Fiquem cientes de que esta pessoa não está aberta ou aberta para se relacionar e trazer um relacionamento aqui sério. Por quê? Porque é alguém que ainda tem uma situação passada a se resolver, tá certo? Então, assim, é um mês que, pelo menos aqui é o que eu vejo dessas cartas aqui, é um mês que ele traz, sim, coisas muito boas, mas até algumas coisas que vão atrapalhar, entre aspas, tá certo? Porque virão aqui na lembrança de vocês, ok? Então, é algo que a gente tem que ficar alerta, tá bom? Mas o que eu sinto realmente é que vocês, de fato, deixarão uma situação para trás. Seja por uma oportunidade, enfim. Porque o mundo me traz uma energia de poder. Então, são vocês no poder daquilo que vocês querem. São vocês se sentindo leve com algo que vocês estão querendo realizar na vida de vocês. Com uma decisão tomada, ok? Oito de espadas, aqui a gente tem um aprisionamento mental. Então, por isso que vem essa questão da situação. Dessa questão da situação que eu falo com relação a alguns de vocês tendo um pouco de saudade aí de uma pessoa passada. Oito de espadas vibra no cavaleiro de espadas. Cuidado com os pensamentos que venham te atormentar no meio dessa jornada. Por quê? Pode te atrapalhar de ir em busca daquilo que você quer, tá certo? Esse cavaleiro de espadas também me traz uma energia de alguém percebendo que vocês estão decididos com relação a algo. E pode ser que essa pessoa se movimente até a sua pessoa, né? Tentando, de alguma forma, trazer você de volta para a vida dele ou para a vida dela. Por quê? Oito de espadas vibra no cavaleiro de espadas. Esse cavaleiro, ele tem uma coisa aqui com vocês, né? De alguma forma, ele ou ela aqui, ou são vocês, enfim. Tem uma questão aqui de vibrar ainda mentalmente, ainda se sente aprisionado. Mas essa pessoa, gente, foi alguém que não te valorizou. Talvez até por isso que você saia de uma situação. Adapte ao seu momento, tá certo? Pode ser alguém que tenha uma ação de vir até você? Pode ser sim, né? A carta do imperador e página de pausa. Então, para mim, existe uma energia realmente de alguém que pode ver vocês aí seguindo a vida adiante. Essa pessoa não foi uma pessoa bacana, gente. Relacionamento abusivo é não, pelo amor de Deus. Cara, qualquer relacionamento que você estava e a pessoa te ofendeu, não te traiu, mas te ofendeu, te ofendeu, qualquer coisa abusiva é não. Porque esse cavaleiro de espadas, ele está vibrando no imperador. Se são vocês que estão indo em direção ao novo, você vai conquistar teu império. Porque você vai conseguir se desvencilhar de algo que te faz mal e vai conseguir se movimentar e você vai alcançar um patamar muito rápido na tua vida. Porque a gente está falando em cavaleiro de espadas. Esse cavaleiro de espadas, ele é uma movimentação rápida. Você alcança o teu império de forma rápida. O que é isso? A energia, ela movimenta mais rápido para você ir alcançando cada vez mais o topo daquilo que você quer. E a gente tem um imperador vibrando numa página de paus. Aqui tem conversas com alguém, né? Com o eixo imperador. Podem ser propostas. Por que que eu falei para vocês? Pagem de paus? Pagem de ouro? O página de paus, uma energia de carreira, trabalho. Aqui tem propostas de alguém que de repente já tem uma questão aqui, né? Já tem um império já montado. Já tem uma questão financeira. Já tem uma estabilidade. E tendo com vocês um diálogo, trazendo para vocês uma proposta. É como se a pessoa quisesse entregar para vocês um cargo de responsabilidade. Entende? E aqui também, gente, tem alguém que... Essa pessoa que eu falei para vocês que volta. Como o cavaleiro de espadas, ele vibra no imperador. Eu sinto que é alguém que vai tentar, de repente, mexer nas tuas ideias com a proposta de que é para você acreditar nele ou nela. Porque ele vai ser aí o imperador, a imperatriz da sua vida. Enfim, vai te entregar aquilo que você quer. Qual que é o intuito disso, Ariano? É fazer com que você permaneça. Porque a pessoa não está querendo desvencilhar da sua pessoa. Adapte ao seu momento. Tá certo? Este imperador com página de paus é alguém que entra, te traz uma nova proposta, uma nova oferta. Principalmente de trabalho, onde você, de repente, será responsável por algo, porque a gente está falando aqui do imperador. Um cargo maior, um cargo realmente de liderança, de chefia, enfim. Tá certo? O que veio para mim é como se vocês tivessem a responsabilidade de cuidar, por exemplo, de um estabelecimento. É um exemplo. Adapte ao seu momento. Ou é você, de fato, nessa energia, conseguindo, após esse afastamento, você consegue se libertar, você vai em direção àquilo que você quer, você volta aqui para a luta, para a guerra, vamos dizer assim, para brigar por aquilo que você quer. E a sua mudança de vida, ela vem muito rápido. Você muda de patamar. Você sai de um cavaleiro de espadas, alguém que está correndo, batalhando, para se tornar um imperador. E isso é muito rápido. Entende? Porque você entra numa energia, aliás, sua energia, né, Ariane? Sua energia. Você entra numa energia de controle novamente, de estabilidade novamente. Você está entendendo? Tendo, inclusive, conversas com pessoas que vão te acrescentar. Porque aí, esse página de pausa, ele me vem numa energia de propostas sendo feitas, de vocês negociando coisas com pessoas. Então, eu vejo vocês aqui grandão, grandona, dentro do campo profissional. Certo? E é algo que te transforma. Um passado morre. A carta é da morte. Um passado morre. Uma situação morre. Quando a gente fala morre, é que terminou o ciclo. Algo terminou o ciclo. Teu passado está querendo voltar na tua vida? Esse ciclo já terminou. Não faz mais parte do teu destino. Livre arbítrio. Escolha se você, né, como eu falei, relacionamento abusivo. É não. Mas, cada um sabe. Mas, pelo amor de Deus, né? Minha Nossa Senhora da Bicicletinha sem freio. Voltar para um relacionamento abusivo, né? Enfim. E é isso. E aqui, a carta da morte dentro deste contexto me traz uma energia de transformação na sua vida. E eu gosto muito dessa energia. Eu desejo aqui a vocês boa sorte. E vamos lá. Signos envolvidos. Touro, Virgem, Capricórnio. Libra, Gêmeos e Aquário. Áries, Leão, Sagitário. Câncer, Escorpião, Peixes. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Vocês têm aqui Capricórnio e Áries. Que é a energia de vocês predominando na mesa, tá certo? Vamos de Baralho Cigano. Bem que o Baralho Cigano pode nos dizer a mais sobre essa situação. Mês de novembro para o signo de Áries. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que mais. Bar ou não? Bararam. Eu não gosto de errar o nome do... Porque é falsa de respeito. A âncora. Já estamos falando aqui de Baradí e de trabalho. A montanha. Então, vocês saem de uma situação que está estagnando e trazendo obstáculo para vocês. Principalmente alguma coisa com relação aqui a trabalho. Porque a âncora com a montanha fala de uma situação que está te estagnando de alguma forma. Vamos ver aqui o que mais. O navio. Olha isso. A carta da torre. Isso aqui é confirmação. Vocês vão sair de uma situação, de um jeito ou de outro, para uma situação até mais segura. A carta da carta é no fundo do máximo. Segurança e estabilidade. Tá certo? Conforto. Bem-estar. Então, a âncora vibrando aqui na montanha me fala que realmente vocês... É o mês onde vocês sairão, sairão, tá? De uma energia de estagnação. Principalmente, de repente, algum tipo de trabalho. Mas adapta aqui ao seu momento. Tá certo? Mas tem algo aqui que sai, que é o que está te trazendo obstáculo. Tem uma situação que está te paralisando. Essa energia, ela sai. Por quê? A montanha, ela é o obstáculo. Né? Mas vocês aqui, de repente, conseguem enxergar. Aqui é uma tomada de ação. Por que disso? Porque a gente tem... Depois do lado da montanha, a gente tem o navio. Ou seja, aqui tem uma mudança. Lembra? Você tem uma mudança. Você estava sentindo muito forte mudança de casa, de localidade. Enfim. Aqui tem uma mudança. Aqui tem novos horizontes. Indo em busca do novo. Onde tem a tua paz. A tua tranquilidade. A carta da torre. É uma caminhada que você vai fazer sozinho. Porque a torre, ela fala de... Como que é que fala? De silenciar, né? A torre, ela vem muito numa energia de eremita. Então, aqui, realmente, vocês vão de encontro a águas mais tranquilas. Vamos dizer assim. Só que existe, de fato, um novo trabalho. Uma nova oportunidade para vocês lá, sim. E quando eu falo lá, é lá do outro lado. Esse outro lado que eu estou falando. Pode ser um outro país, um outro estado, uma outra cidade. Enfim. Porque aqui a gente tem distância geográfica. Né? Pode ser uma longa distância. Como não? Mas aqui tem uma distância. Então, pra mim, realmente, vocês entram numa energia de em busca de uma nova... Aqui tem um novo horizonte que ele se abre. Uma nova oportunidade. E vocês irem em direção a isso. E a gente tem a carta da torre, que fala que vai te trazer muito mais paz, tranquilidade. Enfim. Principalmente segurança, porque eu tenho a carta da casa. Conforto. Sabe? É uma energia gostosa. Adapte ao seu momento, tá bom? E vamos aqui de cartinha. Toda a leitura de começo de mês, né? Energia do mês. Eu vou sempre trazer uma cartinha dos arcanjos, tá bom? Acredito que traz, de alguma forma, uma... Uma mensagem bacana que a gente pode carregar no mês, entende? Às vezes a gente se fortalece. Você escuta e você fala, poxa, isso daqui calhou também. Vamos lá. Arcanjo Rafael. Respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. O que que seria isso? O Ariane e a Ariana voltando a ser quem eram. É você recuperando quem você era no passado. Tua energia de confiança, de determinação, de desafio, de ir lá, de ir à luta, de fazer isso aqui acontecer. Qualquer coisa que seja. É tomando um gás e ir em direção àquilo que você quer. E eu gostaria dessa energia. Respirar. Respire fundo várias vezes e expire lentamente para despertar a sua energia e recuperar os velhos padrões. Então, são vocês realmente voltando para a energia de vocês. Qual que é a energia do Ariane e da Ariana? O Imperador. O Imperador. Vocês são a energia do Imperador. Tá certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês, signo de Ares, espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. Boa sorte e até a próxima leitura. Beijo.